Ó, ó, todo mundo tá lá e a gente é o caminho contrário. Vai pegar a bandeirinha do Coringão! Sobrevivemos, amor? Sobrevivemos. Oi, pessoal, tudo bom? Vamos passar o carnaval com a gente? Bora! Vou colocar pra vocês o resumo do nosso carnaval todo. Começando por sexta-feira, vou pela primeira vez, primeira vez, assistir o carnaval na São Paulo. Vamos ver como é que vai ser. A gente vai no Camarote São Paulo. A gente vai tentar também ir pro Camarote Brama, que a gente tá indo buscar o abadá agora. Vamos lá. Essa make, eu não fiz Get Ready, porque não era pra ela ficar assim. Ela foi ficando muito boa. Tipo, eu nem sabia o que eu ia fazer. Eu fui fazendo, eu arranquei isso aqui de uns... Nem vou falar de onde eu arranquei, porque eu não tinha nada pra colocar. Eu fui dando uma customizada. Eu customizei meu abadá só fazendo uma abertura aqui. Por que você não customizou o seu abadá, amor? É, né? Então, na verdade, o que eu peguei? Eu peguei e falei pra minha namorada, linda. Eu falei, amor, faz um favor. Corta a manga aqui. Não, mentira, mentira. Primeiro eu comecei a cortar. Ah, é? Primeiro eu comecei a cortar. Eu comecei a cortar a manga porque eu achei que esse era o meu abadá. E eu coloquei muito grande. Nossa, é gigante. Aí eu fui cortar. E depois o Leandro falou, não, esse é o meu. Aí eu cortei uma manga só. Aí o Leandro falou, bom, então eu corto o outro lado e tipo, corto um pouco mais, né? É, deixa meio cavadinha. Ele ia usar uma blusa por baixo e ia ficar assim. Aí eu fui... Vai ficar bonito, mas ia ficar menos pior. Só que em vez eu cortasse... Aí eu falei, dá uma cavadinha assim, né? Beleza, assim... Eu fiz um abadá tipo aqueles abertos até aqui, ó. Você viu o que ela fez? Olha a cavadinha. Ainda bem que a gente tinha dois abadás cada porque um é pra hoje, um pra amanhã. Ele vai ter que usar o mesmo nos dois dias. Estou distorcido, cara. Bom, no meu look eu coloquei uma sainha, uma sandália traturada, que é confortável. E é isso, coloquei uns grits na cara. Ó. Só digo uma coisa, pegamos o trânsito do inferno. Aí agora a gente tá tendo que ter que descer do carro e ir a pé porque não dá pra chegar. Não falaram o caminho errado, as alegorias tão passando aqui, ó. A gente já viu tudo já, nem precisa assistir mais. Brincadeira. Todo mundo tá lá e a gente, o caminho contrário. Depois de muito andar, a gente chegou e a outra gente tá com o meu lugar. Olha onde a gente tá. Chegamos. Dos intervalos, toca a música aqui dentro. Tem comidinha. A gente tá bem onde vai ser o recuo da bateria. E tá chegando o primeiro carro da outra escotriz da Vila Maria. Esse é maior, hein? Esse carro é maior. A cada hora que passa, vem um carro maior. Olha esse. Olha aquele ali, amor. Olha onde a pessoa tá, meu Deus. É muito alto. Tá chegando a bateria aqui, ó. Estava lá no Camarote São Paulo, o Samba e Carnaval. E agora pra onde vamos? Vocês vão ver. Troca de camiseta, amor. Olha onde a gente tá, Mara. Olha isso. Tem uma parede de chope e aí você se serve. A Leandra acabou de encher meu copo. Mara. Gente, aqui é muito gigante. Dá pra se perder fácil. E lá no palco tá o Zeca Pagodinho. Olha quem encontramos aqui, com a Altinha Sereia. Uhul! Achei! Achei! Eu tô com três da manhã. Mano, eu tô já perdido. Agora sim, olha o tamanho desse carro. Muito louco. Olha a avenida toda colorida. Olha a felicidade da criança. O que foi, amor? É o Corinthians, a bandeirinha ali. Eu tô chegando. Eu sou Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Eu ganhei a bandeirinha do Coringão! Já já começa o desfile da Gaviões. Olha o Leandra aqui, ó. Coringão, meu! Vai, Leandrinho! Ai, meu chubaco! Ai, meu chubaco! Maravilhosa! Sabrina Sato! A rainha de bateria! Olha o bandeirão descendo ali. Acabou! Acabou, Gaviões, amor! Bom dia! Sobrevivemos, amor? Sobrevivemos. O que vocês já tem na mão aí? Um Guaraná. São nove horas da manhã. A gente chegou em casa às seis. Ai, eu estou morta. Pra tirar o glitter da cara não foi fácil, não. Fiz uma esfoliação de glitter na cara inteira. E agora, meu queridíssimo Leandrinho. O que você inventou, senhor Leandrinho? Pós-camarote. O que você inventou? Dá um pulinho ali. Olha que a gente vai. Aqui na praia. Aqui na praia. Ele inventou de proguarajá. Hoje, tipo sábado, nove da manhã. Vai estar um trânsito do inferno. A gente não está nem recuperado ainda. Eu estou até tonta ainda de ontem. A gente veio pra praia. Chegamos aqui meio dia. Estamos até agora quase sete da noite. E olha esse céu. O céu está lindo. A gente está aqui sentado. A cadeira de praia até agora. Hoje o céu realmente está mara. Vamos pra praia. Voltamos da praia. Por quê? Porque o Leandrinho é louco. A culpa é minha, né? A culpa é sua de ter inventado de ir pra praia. Sabendo que a gente ia ter que voltar no mesmo dia. Estamos virados. Ou seja, a gente estava vindo pro São Bordermann no Uber. Era assim, ó. Os dois dormindo, babando. Chegamos. Oi! 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 Olha o carro da Inglaterra. O que que passou o plano e postou, pede breve. Passa por uma lenda em vez de exigir. E a cada dez se engana a maldade. A mãe dos pecados, o capitão e a avó a idade. O que que passou o plano e postou, pede breve. Bom dia, ó quem tá aqui. É nossa princesinha. Acabei de buscar ela na minha avó. Estamos abastecendo o carro. Já acabei de arrumar a cadeirinha dela ali atrás. Já vou colocar ela lá, né filha? E a gente vai pegar a estrada agora. Vamos pro sítio do nosso amigo House. E eu coloquei um lacinho nela pra ela chegar lá bonita. Porque ela nunca foi pro sítio. Ontem eu estava destruída. Eu, Leandrinho, eu tava dormindo de pé. Amor, fala aqui ontem como a gente tava. O Leandrinho tava com uma cara de acabado. E eu tava dormindo em pé. Não tava, amor. Parece acabado, Leandrinho. Tem uma hora que eu quase caí. Que eu cochilei de pé assistindo. Eu falei, amor, agora é sério. Agora eu preciso ir embora. Vamos, amor. Vamos com a sua cadeirinha. Vamos. Pegar a estrada, vamos. Ah, gente. Esqueci de vlogar. Eu esqueci. Eu fiquei tão preocupada que a Mora nunca veio aqui. Aí os cachorros no começo não se deram bem. E eu esqueci. Agora a gente já jantou. Mas amanhã eu vlogo mais pra vocês. Bom dia. É tão bom acordar tarde numa segunda-feira, né? Saber que não tem nada pra fazer. Porque é feriado. A Amorinha tá aqui. Tô dando comidinha pra ela, né, filha? Ó que belezinha, ó. Balançando na rede. A Amorinha tá aqui comigo. Ó a piscina. Ó o céu. Ó a piscina. Ó o céu. Ó o céu. Mano, a gente tá jogando Uno. Aí, olha o que rolou. Jogaram. 4, 8, 12, 16. Cabelo se ferrou. Bom, hoje é terça de carnaval e a gente tá aqui no condomínio da minha mãe. Então vamos chegar no condomínio. E eu coloquei a Amor aqui pra vocês verem. Olha isso. Como ela fica quando a gente chega no condomínio. Ela já sabe... Ó. Você já sabe onde você tá? Agora quando chega na frente da casa. Parece que ela tá morrendo. Vocês vão ver quando chega na frente da casa. Pronto. Agora ferrou. Chegou, Amora? Agora chegou, agora ferrou. Oi, Snow. Oi, tá muito gordo. Nossa, você tá muito gordo mesmo. No que se resumiu nossa terça-feira de carnaval? Uno. Não, a gente veio pra casa mamis. Dormimos. Você dormiu também de tarde? Nossa, tirou o cochilinho. Dormimos, comemos, dormimos. Descansando. Quem me assiste há muito tempo lembra que eu tinha esse puff aqui lá em casa. Era esse, na verdade. Ele veio agora aqui pra casa da minha mãe. A Amora ama. Ela se camufla no puff, ó. E a Amora fica assim. Ela ficava assim o dia inteiro em casa, ó. Desse jeito que ela tá fazendo agora. Olha esses enfeites de carnaval. Ai, meu Deus do carnaval. Ai, meu Deus. Ela ciumenta, a ciumenta. Bom dia, gente. Ontem a gente dormiu lá na minha mãe mesmo. Acordamos cedo, viemos pra São Paulo. Dei mais uma cochilada aqui, porque afinal de contas é feriado. E agora a gente decidiu organizar as pastas. É assim, você vai organizar tudo por pastas, categorias e tal. Aí vai chegando os dias do ano, assim. Você vai pagando contas, só enfiando na gaveta. Não coloca nas pastas. Aí vira uma zona. Hoje é o dia da organização. Aí depois vai ser o dia de arrumar as roupas. A casa, lavar roupa. Não é um dia de preguiça. É um dia de dona de casa mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu carnaval. Que, tipo, foi do ápice à preguiça, né? Virado, sem dormir. Indo pro carnaval, assistir o samba. Depois, tipo, fomos pro sítio. A gente, basicamente, dormiu e comeu. E assim vai. É a vida. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.